No Rio, policiais federais e civis prenderam suspeitos de roubar 33 milhões de reais há seis meses. Três homens já foram presos, entre eles o ex-policial federal Marcos Paulo Silva Rocha e o ex-policial civil Rodrigo Sandes. O dinheiro, em dólares, em euros, foi roubado da casa da mãe do empresário Miguel Ângelo Jacobi, que já tinha sido condenado por falsificação de remédios e costumava deixar grandes somas de dinheiro fora das contas bancárias porque respondia a ações trabalhistas e temia a penhora de bens. Um mês depois do assalto, em abril, o empresário foi assassinado quando deixava o filho na escola, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A polícia civil espera que, com as prisões de hoje, consiga chegar aos assassinos do empresário.